E atenção! Acabou de acontecer no BBB21! Você piscou? E já tá aqui no Já Contei? Pega pipoca! Porque tá babado! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei! Hoje mais um vídeo com as últimas informações, o que acabou de acontecer no BBB21 pra você! Pois muito que bem, eu vou te contar todos os detalhes do que rolou na prova do anjo, incluindo a gafe da Globo. Só que olha só, ontem a Sarah foi assunto nas redes sociais, né? Principalmente por causa daquele episódio dela falando sobre o presidente da república e dizendo que gosta dele. O assunto rendeu ainda mais quando na edição de ontem do programa do BBB, a Globo colocou esse trecho. Muitos internautas disseram que fizeram de propósito pra tentar prejudicar a Sarah e coisas desse tipo. Rendeu polêmica. Pois é, ontem também foi super assunto dentro da casa do BBB pra quem seria dado o monstro. Porque semana passada deu maior BO e essa semana eles estavam super preocupados. E exatamente sobre isso a Sarah tava conversando. Porque deu toda aquela treta do Projota falando sobre fazer a fila, deixar o monstro passar na frente, esse tipo de coisa. Aí ela disse, ninguém sentiu empatia quando viu a Juliette sozinha, quando viu o Luca sozinho. Aí agora quer fazer empatia pra uma fila de um negócio que dura tipo 3 minutos? Me poupe, né? Hipocrisia demais. Babado. Bom, eu contei todos os detalhes da festa que aconteceu essa madrugada. Se você perdeu, o link tá aqui nos cards de informação. Um vídeo babadeiro com todos os detalhes do que rolou na festança, incluindo o Gil que entregou o entretenimento que a gente esperava. Pois é, só que antes da festa algumas coisas aconteceram. A Juliette conversou com a Carla. E aí a Juliette disse, você notou que me afastei um pouco de você, notou? E a Carla, sim, todo mundo. Aí a Juliette respondeu, o que eu sinto em relação a você não muda nada. Continuo gostando de você igual. Continuo tendo as minhas opiniões em relação a você e as suas ações aqui. Eu tô passando outros conflitos internos e com outras pessoas. Aí a Carla disse, eu também tô passando muito. Aí a Juliette respondeu, eu estar mais quietinha não foi sobre você. Quando for sobre você, eu vou te dizer. Aí a Juliette disse que na dispensa, ela tava falando sobre as possibilidades do monstro. E não exatamente sobre a Carla. Porque isso rendeu polêmica também, eu contei ontem. Aí a Carla disse, é, porque foi bem na hora que entrei. E é muito estranha a sensação de você entrar e todo mundo ficar mudo. A Carla conversou com todo mundo da casa, inclusive conversou com o Fiuk. Ela pediu pra ele ser mais verdadeiro com a Thaís. E ele não gostou. O Fiuk disse, você tá dizendo que eu não fui verdadeiro com ela? Eu sempre tenho cuidado com ela desde o começo. Isso foi antes da festa. Aí a Carla, eu falei isso porque vi muitos momentos em que vi ela no Me Espera. Aí o Fiuk pergunta pra ela depois, porque eu fui sempre a primeira pessoa a ficar preocupado com a Espera. Fui a primeira pessoa a me preocupar. Juro, fica tranquila. Aí a Carla, que bom que você pensa assim. Isso se chama responsabilidade emocional. E eu vejo que você tem. E ele, sim, sim, ela é uma pessoa muito legal e por isso eu sempre me importei com ela. E a Carla, não leva isso como... E ele, não. É você que tá levando demais. Relaxa. Os internautas não entenderam muito por que que a Carla se meteu nesse assunto. Bom, o Rodolfo comentou sobre a Juliette com a Sara e com o Gilberto. Não é de hoje que o Rodolfo e o Caio são meio assim com a Juliette, falam um pouco mal dela pelas costas. E isso não pega bem com os internautas. Aí o Rodolfo disse, da turma toda, ele, no caso o Caio, tá muito irritado. Porque ela é muito barulhenta. Ela conversa demais. Ela fala muito alto. Ela é mais que todo mundo. Todos nós concordamos com isso. Ela concorda com isso. Então, assim, está potencializando demais, entendeu? Aí vai e chuta o pé do homem. Ontem, a Juliette chutou o pé do Caio durante a madrugada. E aí rendeu o maior polêmico que eu contei por aqui também. E essa história seguiu rendendo. Principalmente porque Rodolfo e Caio não vão muito com a Juliette. Já o Projota comentou com o Caio antes da festa, naquela ação da C&A, que ele tá cansado do programa. Já rolou o que tinha que rolar. As coisas nem sempre são tão legais como já foram em outro momento. As provas já não me animam tanto. Antes, eu ficava muito empolgado, falando, vai ter prova. Hoje, eu já estou. Tomara que eu ganhe. Perco e não sofro tanto. Babado, né? Bom, daí foi a hora de rolar a prova do anjo desse sábado. E eu vou te contar todos os detalhes. Pois é, mas antes da prova do anjo, uma conversa importante aconteceu entre o Rodolfo e o Caio no gramado da casa. Porque daí, o Rodolfo disse em quem ele vai votar, né? Quem ele vai, de fato, colocar no paredão. Daqui a pouquinho, nós vamos saber se a Carla vai mesmo no paredão. Se ela não for imunizada, eu vou nela mesmo. Aí o Caio disse, não tem jeito. Aí o Rodolfo se justificou. Vou fazer um teste aí. Ela não foi ainda. Foi daí que o Caio disse, não queria que ela fosse, por exemplo, com o Projota. Porque daí ela fica, o Projota sai e mascara o resultado dela. Daí ele deu um palpite com a Thaís, por exemplo. Não sei o que o povo lá fora tem pensado da Thaís. E aí os dois voltaram pro quarto do líder. Ou seja, pelo visto, Carla tá no paredão. Pois muito que bem, isso que é babado, né? Pra não perder nada do que rola nas redes sociais e no BBB21. Você sabe que tem que se inscrever aqui no Já Contei. É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo. Ativar todas as notificações que daí pronto. Você não vai perder nenhum lance. Afinal de contas, eu, Junogueira, junto todas essas informações. E em 10, 15 minutos você fica sabendo tudo o que precisa. Além dos vídeos de plantão, onde as novidades em tempo real você vai conferir por aqui também. Então se inscreva e ative as notificações pra não perder nada. Aqui é babado que não acaba mais. Então fica a dica. Dobra o seu estoque de pipoca. Mas agora, cata esse babado. Olha só. Hoje teve a prova do Anjo. Foi uma prova da Oral-B. E aí, claro que a produção tava montando a prova. Aquela coisa toda. Porque eles tem que deixar tudo pronto pra esperar o pessoal, né? Só que, minha gente, olha a gafe da dona Globo. Eles colocaram a câmera no local de prova com a produção lá. Tinha os dames tentando fazer a prova. Só que os dames estavam sem suas roupas de dames. Eram pessoas. Apareceram várias pessoas da produção. E a gafe ficou por mais de um minuto no ar. A gente ficou vendo a prova e como ela ia acontecer e todos os testes bem antes da prova de fato acontecer. A gafe, como eu disse, durou cerca de um minuto. Mas foi o suficiente pra muitos prints e o assunto circular nas redes sociais. A brincadeira do momento era que hoje alguém ia ser demitido. Já dentro da casa do BBB, o pessoal tinha que fazer o quê? O sorteio pra ver quem participaria da prova, né? Bolinha azul jogava, bolinha branca não jogava. Participaram da prova. Caio, Gilberto, Polka, Camila de Lucas, Vitube, Thaís, Projota e Arthur. Ficaram de fora, então, o Fiuk, o João, a Juliette, a Sara, a Carla Dias e, claro, o Rodolfo. Porque era o líder. A prova consistia em eles jogarem uma bolinha através de uma catapulta. E eles tinham que jogar através de uma plataforma. Aquela prova clássica que eles já fizeram várias vezes, sabe? Pois é, aí tinha uma espécie de colmeia que eles tinham que acertar na pontuação. Quem fizesse a maior pontuação ganhava. O Projota liderou a prova até a última rodada. Só que daí o Arthur foi lá e fez 120 pontos. O Projota tinha 110 e aí acabou levando a prova do anjo. E teve a missão de dar, então, o monstro. Que foi o assunto dos últimos dias dentro da casa. Em uma conversa, o Projota e o Arthur até conversaram. E o Arthur chegou a confessar que até tentou dar uma errada pro Projota, de fato, ganhar e poder ver a filha. Mas não deu certo. Pois é, daí foi a hora de quê? De dar o anjo, né? O anjo é na maior estilo aquele que o Prior e o Babu fizeram mais pro final do BBB 20, lembra? Que eles tinham que ficar revezando na guarita e tal? Então, esse é o mesmo esquema. Eles têm que ficar revezando na guarita o tempo todo. E aí, quando o sinal tocar, os dois têm que estar lá juntos e tudo mais. O Arthur disse que foi sacanagem colocar na vez dele esse monstro tão difícil. E ele acabou indicando, então, o Fiuk e a Juliette pra cumprir essa missão. Babado, né? Pô, vocês viram que agora há pouco eu falei sobre o Rodolfo querendo colocar a Carla no paredão. Será que os planos dele foram por água abaixo? Me conta o que você achou do resultado aqui nos comentários, porque eu quero saber. E aí, o que você achou dessa treta toda? Me conta aqui nos comentários, porque, claro, eu quero saber. Eu te vejo a qualquer momento aqui no canal. Por isso, você tem que ativar as notificações e se inscrever pra não perder nenhum lance. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.